É isso mesmo galera, a gente tá aqui hoje pra conferir os novos itens do dia do evento Booyah É assim, tem muita coisa que chegou pra mim, meu Deus, eu tô muito ansioso pra conferir tudo junto com você aí, tá bom? Então vamo lá E beleza, aqui estão todos os presentes que a Garena acabou enviando, beleza pessoal? E a gente pode ver já que é muita, mas muita coisa mesmo que a gente vai acabar conferindo, tá? Eles mandaram só isso por enquanto, que tem a ver com o dia do Booyah, foi apenas isso E a gente vai conferir agora tudo, diretão assim, tudão, tudão mesmo que a Garena mandou Vamos começar então pelo começo, né galera? Tá aqui o nosso Manos Skin do Príncipe Caveira, tá? Abre o pacote para receber o Príncipe Caveira, tá aqui, ele é muito interessante Aparentemente ele vai fazer do evento Booyah assim, vai fazer parte, tá galera? Mas não acaba por aí, tem outras skins aqui também Temos, por exemplo, galera, olha só essa daqui da hora Super Onda, né galera? Temos aqui o colete, né galera? Calça, beleza? Super Onda Temos a roupa feminina dessa versão aqui, né galera? E aí depois, continuando, a gente tem aqui uma parte que é o moicano masculino E o cabelo feminino, né galera? O moicano feminino, olha cá Que da hora, é só de um ladinho assim, jogadinho, bem bonito, bem top, né galera? Agora, para continuar, temos os mais itens aqui do evento Booyah, tá bom galera? Olha só, dia do Booyah, né? Começando por algo em Caveira do Booyah, né galera? Que só tiro e booyah Ah, é isso aí mesmo galera, aparentemente é isso mesmo, tá? E galera, continuando aqui, a gente pode ver que a gente também tem uma AWM Que ela é muito bonitona, inclusive ela parece meio ouro assim, sabe? Mas é que ela tá tudo na cor do Booyah, né galera? Por isso que ela é meio assim, amarelona, bem top Para continuar, a gente tem aqui também uma parede gel Essa aqui é oficialmente evento do Booyah Day, né galera? Do dia do Booyah E olha que interessante, galera Diz aqui, nunca desista dos seus sonhos e nunca desista do Booyah, tá bom? É isso mesmo Nossa, vocês devem estar enjoando De tanto que eu falei Booyah nesse vídeo aqui, né galera? Para continuar, a gente tem uma panela também, muito da hora Essa panela aqui é extremamente da hora Porque olha o brilhão que ela tem, galera Mano, muito louco esse brilho que essa panelinha tem aqui, véi Ela dá um brilhinho muito interessante E é assim que fica segurando, ó Nossa, eu não vi como é que era o gelinho na mão, né galera? Vamos ver como é que ficou o gelinho na mão Olha lá Ah, ele é branquinho ali, olha só Com uns detalhezinhos pequenininhos e amarelos E essa WM, vamos ver Da hora E também a nossa aqui da AUG Olha lá Nossa, ela tem uns rainhos, galera Muito louco, véi Muito, muito louco Mas aqui agora temos uma cataninha A catana é simples, mas se chama caveira do Booyah também E um taco, galera Beleza? Tá aí, ele é bem topzera também Eu acho que eu vou estar usando quase que o kit completo, tá bom? Vou usar mesmo Skin do Pet Panda Booyah Ah, que fofininho, galera Ah, muito da hora E finalizando aqui com o spoiler do Guia do Booyah Caraca, muito, muito legal mesmo, galera E você que tá assistindo aí, tá curtindo o vídeo? Eu espero que sim, galera Mas não deixe de deixar o likezão aí no vídeo Se inscrever também e ativar o sininho Também segue meu Instagram O link tá na descrição E assim que sair com a de game da Garena Eu vou mandar pra vocês lá pelo Insta, galera Então é isso aí Acompanhem tudo Não pode perder nada, né, galera? E agora, vamos fazer o seguinte Vamos coletar isso aqui tudo, tá? Um, dois, três E coletamos Caraca Pegamos tudo, galera Olha lá Aqui temos umas skins já Beleza Tá, ok Eu vou equipar Menos esse aqui Mas eu vou equipar o resto, tá? Muito da hora E vou equipar também Tudo menos o spoiler E a roupinha de pet O resto eu quero, galera O resto eu achei muito louco também Muito da hora esse kit completinho aí Que a própria Garena enviou pra nós aqui Pros influenciadores E já estão recebendo, tá, galera? Isso é muito interessante E agora tem uma coisa que eu tô em dúvida ainda Eu quero saber quando é que a Garena vai enviar Aquele personagem novo também O Leon do Booyadei Tá? Ele também faz parte desse evento E ele é aquela habilidade bem interessante Que de recuperar até 30 de vida, né? No seu level máximo E eu quero muito pegar essa habilidade Quero muito testar tudo isso Mas Esse aí a Garena ainda não enviou, galera Então fica aí a grande espera agora Pra ver se A gente vai ter Essa chance nos próximos dias Inclusive deve chegar bem em breve, tá? Bom, pessoal Por hoje era mais um vídeo É isso Um beijo, abraço Valeu, falou e eu fui Tchau E aí E aí E aí